Receita especial de ano novo, clericô com champanhe. Colocar uma jarra, um kiwi cortado em rodelas, duas laranjas cortadas em rodelas, sem casca e sem semente, meio abacaxi em cubos, uns oito morangos fatiadinhos, cubos de gelo e uma garrafa de champanhe ou bró seco da sua preferência. E duas doses de contrô ou licor de laranja. Clericô, champanhe, diretamente do Claro em Casa, para a sua casa. Feliz ano novo!